Olá pessoal, vou vindo aí mostrar para vocês a panela que eu fiz um teste com produto, que é essa aqui, vocês lembram que ela estava sem alça que eu falei, né, que era para vocês gravar como ela estava, olha aí, coloquei a alça dela, né, e vou mostrar para vocês a tampa que eu comprei. A alça saiu por 15 reais aqui, o rapaz lá, o moço colocou na hora, então já deu uma cara nova, depois vou dar um polimento por dentro dela, né, não hoje, mas outro dia. Mas estou mostrando aqui para vocês, né, que foi colocada a alça, então assim, não tem por que jogar uma panela dessa boa fora, se tem como a gente arrumar, a gente arruma, porque é uma panela boa, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a tampa que eu comprei, chegou hoje aqui para mim, na Shopee que eu comprei, tampa de vidro, então a panela está super chique, né, a tampa de vidro fica bonitona, veio super embalado. Gente, eu gosto muito de comprar pela Shopee, essa já é a terceira tampa, a segunda, na Shopee é a segunda, porque a outra eu comprei em outro aplicativo que foi para a minha feridireira. Olha só, certinho, ó, esse aqui é o tamanho 24, olha só que top, depois eu vou estar colocando aqui, ó, a tampa, é, o puxadorzinho aqui, né, colocar aqui para vocês. Aí, pessoal, coloquei o puxadorzinho, ó, então assim, tem como a gente aproveitar e ter uma panela nova, com alça nova, com tampa nova, e é isso aí, pessoal, mostrando aqui para vocês como que ficou a panela, que eu fiz o teste, que eu fiz o teste, que está aí o vídeo no canal, né, com o produto para remover a gordura. Então, foi essa panela aqui, muito show, tampa coube certinho, tamanho ótimo, 24. Então, é isso aí, até o próximo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.